Já ouviu falar da metodologia 6 em 7? Pois é, são lançamentos digitais que prometem faturar 6 dígitos em 7 dias. Parece milagre, uma coisa de outro mundo, uma nova tecnologia. Mas isso começou aqui com Jeff Walker. Esse é o pai da criança e aqui no Brasil a gente tem o Érico Rocha, que é a grande referência quando se fala em fórmula do lançamento. Se você quer conhecer os principais detalhes e beber na fonte, do conteúdo do Jeff Walker sobre Launch, os lançamentos da internet, confere esse pocketbook aí. Publicado em 2014 pela editora Morgan James, esse livro, chamado Launch, é um guia para vender produtos online e construir um negócio de sucesso. Na tradução do português seria lançamento. Nas primeiras páginas do livro, são exibidos comentários de diversos autores e empreendedores renomados falando sobre essa obra. Além disso, a publicação chegou ao patamar de best-seller número 1 no The New York Times. Em 14 capítulos, Jeff Walker explica todo o passo a passo para o lançamento de um produto, desde o planejamento inicial até o pós-venda, seja ele um curso, um livro ou até mesmo um aplicativo. Para saber tudo sobre as dicas do autor, você pode adquirir a obra completa dentro do nosso blog. O Jeff Walker é um empreendedor que começou a vender produtos online em 1996. Desde então, ele fundou diversos negócios que o fizeram multimilionário. Como fundador da Internet Alchemy, ele vende cursos online de empreendedorismo na internet. Os ensinamentos de Jeff Walker servem para ajudar pessoas que querem criar negócios digitais. Isso inclui empreendedores que já possuem uma empresa e que querem aumentar os seus resultados e pessoas que não possuem e estão começando do zero. Além disso, pode servir para ajudar quem precisa criar um plano de marketing sólido e também muito eficiente. Então, vamos às ideias principais por trás do livro Launch. Os pontos de destaque são A fórmula de lançamento de produtos é baseada em três elementos. As histórias, as sequências e os gatilhos mentais. A gente vai aprender isso no detalhe. A internet mudou completamente a maneira na qual os negócios são realizados. Terceiro insight. Sua lista de e-mails é o seu conteúdo mais valioso durante o planejamento de lançamento. O quarto grande insight é Embora as redes sociais mudaram a forma como a gente usa a internet, os e-mails ainda geram um impacto mais duradouro no potencial comprador. Nessa resenha, vamos analisar os principais pontos da fórmula desenvolvida pelo autor. As histórias, as sequências e os gatilhos mentais. Então, chega de conversa e vamos nessa! Overview do elemento número 1, as histórias. Em plena era da comunicação digital, todos os dias somos bombardeados com uma quantidade absurda de informação. Esse volume oferecido só tende a aumentar e dentro dele estão diversas ofertas dos mais variados tipos de produtos e serviços. Então, em um ambiente tão lotado de informação, como fazer que seu produto se diferencie e ganhe destaque nos olhos dos demais compradores? Jeff começa a responder essa pergunta com o primeiro elemento da fórmula de lançamento de produtos, as histórias. Nós nos comunicamos através de histórias. Pense sobre as aulas que você assistiu quando era criança. Provavelmente, as que você mais lembra são baseadas nas histórias contadas pelos professores. Por isso, o autor explica que se você deseja que seu negócio prospere e sua publicidade chame a atenção, você precisa contar uma boa história. É importante notar que não é preciso se tornar um grande romancista para isso. Basicamente, deve ser uma história cativante sobre o seu produto que transmita a mensagem de como ele vai ser importante para o seu comprador. Dessa forma, além de atrair a atenção imediata do interessado e gerar curiosidade sobre a sua oferta, uma boa história faz com que o seu produto seja lembrado pelo consumidor. O segundo ponto importante para um lançamento, depois das histórias, são as sequências. O próximo elemento importante da fórmula de lançamento de produtos criado pelo autor é a sequência. Segundo ele, você não pode confiar apenas em uma mensagem de marketing. Você deve usar uma sequência comunicativa apoiada. Ou seja, a mensagem atual sempre complementa a mensagem anterior. Assim, o seu produto vai ganhando fama e você vai criando expectativa sobre ele. Para o lançamento de um produto, a fórmula tem uma sugestão de sequência, que eu vou te explicar agora. Primeiro, é o conhecido pré-pré-lançamento. Aqui é onde tudo começa. É o momento em que você inicia sua jornada de causar interesse nas pessoas sobre um produto que será lançado futuramente. Essa etapa pode servir para analisar a receptividade do mercado acerca da sua ideia, além de identificar as objeções iniciais a serem corrigidas. O autor elenca 10 perguntas que devem ser respondidas durante o planejamento dessa fase. Vamos elas. Primeiro, como fazer com que as pessoas saibam que existe uma novidade a caminho sem parecer que eu quero vender algo? Como posso atiçar a curiosidade das pessoas? Como posso fazer com que isso seja colaborativo? Como posso descobrir as suas objeções? Como começar a envolver os potenciais compradores sobre a minha oferta? Como fazer isso de maneira divertida e bem-humorada? Como posso me diferenciar? Como descobrir a maneira na qual o mercado deseja ser vendido? Como criar uma ótima oferta? Como fazer com que isso naturalmente se direcione para o meu pré-lançamento? De posse dessas perguntas respondidas, a gente passa para o pré-lançamento. Nessa etapa, você já está com a tão famosa e valiosa lista de e-mail pronta e já atraiu o interesse dos potenciais compradores. Então agora é hora de mostrar a eles que existe grande valor naquilo que você está oferecendo. O autor destaca os conteúdos que devem estar presentes no seu material de pré-lançamento. Primeiro deles, oportunidade. Deve conter o porquê do comprador querer o seu produto. Assim, o interessado passa a acreditar em você e no produto que você oferece. Além disso, você deve mostrar as objeções identificadas na etapa anterior e revelar as suas soluções para ela. O segundo ponto está relacionado à transformação. Você precisa mostrar ao interessado a mudança que a sua oferta vai gerar na vida dele, a transformação. Se o conteúdo anterior foi o porquê, agora você vai exibir o quê. E o terceiro ponto está relacionado à experiência. E nessa parte, você vai explicar o como. Você precisa continuar a construir o valor para o seu produto, apresentando a forma pela qual o seu produto vai resolver os problemas do interessado. É importante sempre colocar um CTA, conhecido como Call to Action, uma chamada para a ação, no final de cada conteúdo, como um comentário para o seu blog ou um comentário nas redes sociais. Além disso, Jeff explica que essas mensagens podem ser das mais diversas naturezas. Textos, vídeos, áudios, apresentações, imagens, gifs ou qualquer outra forma. Depois do pré-pré-lançamento e do pré-lançamento, a gente está preparado efetivamente para colocar a grana no bolso e executar o lançamento propriamente dito. Finalmente, chegou o grande dia. O autor chama essa ação de abrir o carrinho. Depois de todo o seu planejamento, os interessados devem estar prontos para comprar o seu produto e aí, só agora, é hora de lançar. Um aspecto importante do conteúdo de lançamento, segundo o autor, é usá-lo por um tempo limitado, pois assim cria a sensação de escassez, um gatilho muito importante a ser utilizado na conversão do mercado digital. É essencial que você tenha um processo bem desenvolvido de venda, que torne o ato da compra mais fácil para o possível comprador. Dessa forma, não se perde nenhuma venda por ineficiência do sistema. Portanto, muito cuidado com a solução e com a tecnologia que vai ser utilizada nesse momento. Depois do lançamento, a gente tem a etapa de pós-lançamento. Essa é a parte final da sequência de lançamento. Nela, você continua a oferecer valor para os seus compradores, através de um suporte bem estruturado e de atualizações no seu produto ou no seu serviço. Dessa forma, você vai conseguir construir a sua marca e a sua credibilidade, gerando um relacionamento contínuo e de longo prazo com seus clientes. Além disso, é importante buscar atrair interessados que ainda não compraram o seu produto. Por fim, o autor destaca que a parte do pós-lançamento é o início da preparação para o seu próximo lançamento. Entendido a parte número 1 de um lançamento, que são as histórias, o elemento número 2, que são as sequências, a gente passa para o overview do elemento número 3, e não menos importante, os gatilhos mentais. Essa é a última peça do quebra-cabeça, os gatilhos mentais. O autor cita que a maioria das nossas decisões e atitudes são baseadas em emoções e na programação mental. Jeff explica que os gatilhos mentais estão constantemente funcionando no nosso subconsciente e tem grande influência na maneira como a gente age. Por isso, é tão importante ativar os gatilhos mentais dos potenciais compradores. Para isso, o autor fornece algumas dicas para que você possa fazer bom uso dos principais gatilhos mentais. Tome nota que é importante. Primeiro, o gatilho mental da autoridade. Você deve se estabelecer como um especialista na sua área de atuação. Depois, reciprocidade. Depois de receber um conteúdo gratuito, as pessoas se sentem obrigadas a retribuir. No caso, acabam comprando o seu produto, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Um outro gatilho mental importante é o da confiança. A confiança é construída ao longo das etapas do planejamento explicadas anteriormente. A expectativa é um outro gatilho mental. Sabe aquela contagem regressiva para um lançamento? Aquilo gera fila de espera, gera um hype, o que aumenta a curiosidade e a vontade dos compradores. Então, grave aí a expectativa. Um outro gatilho é a simpatia. Construa uma forte conexão pessoal com seus potenciais compradores. Um outro gatilho são os eventos. Transforme suas ações publicitárias em eventos que isso tem mais chance de atrair pessoas. Comunidades são outros gatilhos utilizados. As pessoas tendem a agir da mesma forma quando estão inseridas em uma comunidade. Para isso, faça uso das redes sociais, das comunidades, do marketing dentro das redes sociais. Um outro gatilho muito importante, já citado aqui nessa análise crítica, é a escassez. As pessoas valorizam mais as coisas quando sabem que estão acabando. Você pode usar frases como, os seis primeiros compradores vão ganhar x% de desconto, por exemplo. E por fim, um último gatilho mental citado pelo autor é a prova social. Use sempre a reciprocidade e a interação no seu blog e nas redes sociais para que você consiga colher depoimentos e percepções de clientes e assim gerar provas sociais. Uma prova que a sociedade apoia um determinado produto ou um serviço. E assim as pessoas percebem mais valor, são mais receptivas às novidades que são apresentadas. Legal? Muito bacana? Mas Thiago, como que eu faço para colocar isso em prática? Então vão aí algumas dicas para que você possa pegar os principais insights desse livro aqui e transformar isso em realidade. Primeiro, mantenha um contato constante com seus potenciais compradores. Estabeleça um canal de relacionamento e de comunicação. Segundo, construa uma lista de e-mails bem feita. Você pode capturar e-mails através de sorteios, através de programas, através de cursos gratuitos, de e-books, enfim, diversos conteúdos que despertem o interesse para um determinado público-alvo e a partir desses e-mails você começa a construir um relacionamento. Entregue valor antes, durante e depois da oferta. Não adianta oferecer um e-book que não agrega valor para o público que você está oferecendo. A quantidade de downloads vai ser muito baixa. Então procure sempre entender quais são as dores e gerar uma sequência construtiva de valor para quem você está oferecendo um produto ou um serviço. Quarta dica, conheça os seus compradores. Todos os livros de vendas falam sobre essa importância de conhecer o outro lado para entender as objeções, para entender as vantagens, para entender as dores. Assim o caminho fica muito mais simples e direto. Quinta dica, faça uso dos gatilhos mentais. Entenda, dos gatilhos mentais que foram apresentados acima, quais fazem mais sentido dentro do seu discurso de venda. E procure adaptar aquilo à sua cultura e à sua necessidade. Por fim, conte uma história dos seus produtos e siga uma sequência estruturada. Espero que você tenha curtido essa análise crítica. Laute é um grande best-seller na área. É um livro que ainda não tem a sua tradução para o português, o que faz com que a gente se sinta ainda mais orgulhoso de oferecer esse conteúdo para você. Se você tiver interesse em adquirir a obra completa, basta acessá-la no nosso blog. Lá tem o link para que você possa comprar e ter acesso a tudo o que interessa nesse livro aqui. Aproveita que você chegou no blog, manda teu comentário, tua sugestão de novos pocketbooks. Vai ser uma grande satisfação te atender. E é claro, não perca a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai ajudar. Eu acho que conteúdos como esse são muito ricos e merecem ser compartilhados. Te vejo sempre e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho